Os caras tem até um anjo na frente Eu lembro que é que o Gus meteu aqui que ele meteu lá com o maluco Os caras estão entreiando aqui na administração Pá, pá, dá aquela furquilha ali O Gus só pegou a bola, só foi assim, só deu aqui Pum, na dor Ele só deu aqui 3 golaços, mas não merece isso mais não É da raça graça que tem que ter mais Ô Ferro, agora você vai... Pô, pô, pô Você já tá filmando 1, 2, 3, 3, 4 Olha os aluís aí A aluís é do topo, cara Dá uma ponte, dá uma ponte Vamos bater Pô, a minha bola aqui ia fazer um dia Sacanagem Desculpa, desculpa Aê É Aê Que fácil, hein Pô, de ti na nova Bancana cidade Bê Onde o golou? É Vai ser quase assim Onde o golou? Dó uma foadura aqui Dó uma foadura aqui Ó, filma Não, vim aqui Dá uma foadura aqui Vá 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 Vá